Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para mais um vídeo do nosso Projeto Japão para Viver. Dessa vez para conversar sobre um conto chamado Drive My Car, do escritor Haruki Murakami. Para quem ainda não conhece, o Projeto Japão para Viver é um quadro aqui do canal onde eu falo sobre cultura japonesa, especialmente através de mangás e de livros, mas também de outras coisas eventualmente. Para quem tiver interesse em conhecer os demais vídeos desse projeto, eu vou deixar a playlist dele aqui nos cards. Voltando agora para o vídeo de hoje, o conto Drive My Car, do Murakami, vem ganhando muito destaque nesses últimos tempos por conta de uma adaptação super bem sucedida dele para o cinema. O filme, que tem o mesmo nome do conto, foi lançado em 2021 com direção de Ryusiki Hamaguchi. Para vocês terem uma ideia, uma ideia do sucesso, esse longa está concorrendo ao Oscar de Melhor Filme de 2022, além de outras categorias importantes dessa premiação, como por exemplo, o Melhor Filme Internacional, o Melhor Roteiro Adaptado e também de Melhor Diretor. Junto a isso, Drive My Car ganhou também prêmios no Festival de Cannes e no Globo de Ouro. Um fato curioso é que os livros e contos do Murakami geralmente rendem bons filmes, o que é até uma ironia do destino, né? Já que esse escritor, na verdade, pretendia ter se tornado roteirista de cinema na juventude. Dois exemplos são os filmes Norwegian Woods, adaptado de um livro com o mesmo título, e também um outro chamado Em Chamas, que tem como base um conto do autor conhecido como Queimar Celeiros, disponível no livro O Elefante Desaparece. Drive My Car, por sua vez, é a primeira história desse livro aqui chamado Homens Sem Mulheres, que é uma antologia de contos que explora bastante a temática da solidão, da solidão masculina, que é inclusive um assunto muito presente na obra desse escritor. É engraçado que eu já tinha lido esse conto há muito tempo atrás, e na época foi algo que não me marcou tanto assim. E apesar de gostar muito desse autor, eu nunca fui muito fã, na verdade, do seu lado mais contista, salvo algumas exceções. Só que a releitura de Drive My Car me fez rever isso completamente, talvez até por ter lido com mais atenção para preparar a resenha de hoje. Mas antes de falar sobre esse conto, eu queria só fazer, como sempre, um resuminho aqui para vocês, tipo uma sinopse mesmo, sem spoilers, para falar mais ou menos sobre o que nós vamos encontrar nessa história. No conto, nós acompanhamos um homem de meia-idade, um ator de teatro relativamente conhecido chamado Kafka. Ele, que descobriu, num determinado momento da vida, que estava com problemas de visão e com dificuldade para dirigir, resolveu contratar um motorista particular, até por conta de uma exigência mesmo da agência que coordenava o seu trabalho. Um dono de oficina da sua confiança indicou uma mulher chamada Misaki, uma motorista que, segundo ele, era excelente, um excelente profissional. Ela era bem jovem, né, uma jovem de vinte e poucos anos, que também era bastante calada e muito discreta. Convencido pelos argumentos, o Kafka, então, resolveu conhecer a tal motorista e também testar suas habilidades na direção e a sua capacidade de memorizar as ruas. Depois desse teste, bem satisfeito com a sua descrição e também com a sua maneira de dirigir, o Kafka resolveu, então, contratá-la. A Misaki seria responsável por levá-lo para o trabalho, para o trabalho no teatro, na TV e também na escola onde ele dava aula. No Vai e Vem das Semanas, os dois começaram sutilmente a conversar mais, de forma que nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o passado de cada um deles. Tudo indica que a Misaki teve muitos problemas durante a infância e precisou muito se virar para conseguir sobreviver, enquanto o Kafka teve muitos problemas na vida de casal. A Misaki acaba se tornando uma espécie de ouvinte, enquanto o Kafka conversa com ela sobre dúvidas que ele tinha com relação à falecida esposa, coisas que ela fazia, atitudes dela que ele simplesmente não conseguia entender. Ele se abre para o motorista, falando sobre as suas angústias, sobre as suas dores e até sobre a forma como resolveu viver para lidar com algumas situações traumáticas, usando até as suas habilidades de ator para isso. Aqui nós temos um conto sobre duas pessoas solitárias e reflexivas que tentam de alguma forma lidar com os seus problemas e com as suas questões pessoais. A Misaki parece querer esquecer, parece querer viver imersa no seu trabalho como uma espécie de forma de fuga. Já o Kafka é diferente. Ele quer compreender, ele quer respostas, ele está disposto até a sofrer para conseguir isso. Como os dois convivem diariamente, eles acabam conversando sobre isso. E é muito legal você perceber a forma como cada um interpreta o problema do outro, com pontos de vista muito interessantes. Um aspecto que me chamou muita atenção nesse conto foi a forma como o Murakami nos mostra a influência do passado para moldar aquele que somos hoje. Esse conto fala, por exemplo, sobre como sempre carregamos muito daquilo que vivemos anteriormente, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. E como isso interfere até na forma como nós agimos na sociedade. O Kafka carrega muitas mágoas, mas tenta não mostrar isso para ninguém. Ele vive num eterno papel de homem sério, de homem racional, mesmo que lá no fundo ele esteja sofrendo bastante. Já a Misaki é mais misteriosa, nós sabemos pouco dela. Mas o que dá para perceber é que ela tem uma visão bastante negativa de si mesma por conta de opiniões de pessoas do passado. Drive My Car é um conto bem interessante com personagens muito complexos. Uma leitura que deixa o leitor bem reflexivo mesmo, sabe? Talvez até da forma como ficamos, por exemplo, na janela do carro, durante viagens, durante passeios. É uma leitura que realmente vale muito a pena e que me surpreendeu. Eu acho que tem horas que vale a pena, sabe? Você até criar uma certa maturidade, ter uma carga de leitura maior. Porque quando fazemos releituras nessas situações, o texto se torna outra coisa. E foi o que aconteceu com esse conto aqui. Foi realmente o que aconteceu. Eu li pela primeira vez e não me impressionou tanto. Mas nessa segunda leitura, eu mudei completamente de opinião. Eu digo para vocês que talvez tenha se tornado até um dos meus contos favoritos desse escritor. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, de mais um conto do escritor japonês Haruki Murakami. E também mais um vídeo do nosso projeto Japão para Viver. Eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desse livro que eu falei aqui hoje. Além de outros links também. Links da Amazon, no caso. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante. De se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades. De clicar no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. E também de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram e no Telegram. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.